Salve torcida Tricolor, vamos para mais uma daqui a pouco partindo para o Rio de Janeiro. Estou aqui na rodoviária do Tietê. Chega lá de manhãzinha para fazer o corre do ingresso, porque eu vi que vai bastante gente aqui de São Paulo, bem de caravana e também de ônibus comum. E eu vou chegar um pouco cedo lá para ver se eu consigo arrumar o ingresso. Estou aqui na rodoviária do Tietê, está bem tranquilinho aqui. Sexta-feira, pouco movimento. E é isso aí, parte Rio de Janeiro. STUAL Chegamos no Engenhão, chegamos no Rio de Janeiro, eu não sei se eu falo Engenhão, se eu falo Nilton Santos, né, que hoje mudou o nome por Nilton Santos, para homenagear o grande jogador aí, que serviu o Botafogo, a seleção brasileira, e é isso aí, uma viagem tranquila, de boa, sossegada, só demorou um pouco para chegar aqui, mano, Como eu não conheço muita cidade, né, mano, então eu perguntei ali, fiz um caminho mais simples, mas para não se perder, né, agora eu vou ali em busca do meu ingresso, cheguei cedo aqui para tentar conseguir o ingresso, porque eu estava tentando pela internet, não estava conseguindo, estava dando eu no sistema deles aí, do Gichê Web, do Botafogo, então eu resolvi vir na madrugada para chegar aqui cedo e adquirir o ingresso, Porque senão eu tinha, se eu tivesse conseguido, eu tinha vindo mais tarde e ia chegar perto do jogo Acho que a boleteria vai abrir 10 horas, faltar uns 5 minutos para as 10, então vou ver ali como tem o movimento, pelo que eu estou vendo ali já tem uma galerinha já ali, um movimento É a expectativa que o setor do São Paulo lote, porque eu estava vindo uma caravana imensa lá de Sampa, né, a torcida sempre apoiando o time, e é isso aí Aí, a estação, o estádio do Engenhão, meu, ele fica de frente com a estação aqui, ó, Engenho Olímpico, acho que é esse mesmo nome que eu vi, ó lá Acho que é esse mesmo nome que eu vi É diferente, né, meu, acostumado com as estações de São Paulo, de trem, não sei, né, mano, acho que lá é mais conservado do que aqui, né, mano Eu acho, né, mas é isso aí, ó, nós estamos aqui na frente do setor visitante, que é o setor sul, vou mostrar para vocês aqui, ó Setor sul, não sei se dá para ver, setor sul, estádio Newton Santos, ali mais para frente ali que deve estar vendendo os ingressos Ainda eu estou sem o kit do tricolor, né, chegar de manceia aqui, não sei como funciona Não tenho muita, a torcida, não é muito paca do Botafogo, né, então, tem que dar meio um pouco precavido, né Mas é isso aí, vou ver se consigo desengressar Eu tenho que ir para o cara no guichê ali, que hora que abriu a bilheteria, o cara me fala meio-dia Depois já passaram alguma informação que é do outro lado, que esse par já está à venda Estou indo para lá agora, né, mano, tenho que dar uma volta nesse estádio aqui, mano, nossa, tá vendo? Aqui é engraçado que fica muita gente fazendo exercícios físicos por aqui, mano Um pico bem legal, hein, mano, para dar uma queimada nas gorduras, né O ingresso está na mão aí, agora é só esperar a hora do jogo, que falta muito pra caramba ainda Vamos lá, 17, vamos ganhar esse jogo aí, caralho, vamos São Paulo, porra F***ing even name it, dawg, and I smoke this like a Haitian I swear this history in the making, I done make stacks in the trap Hustle like a max, slice in the lack, free my niggas snacks Eat the G to tat, all you niggas whack, runnin' with my pack, makeup in the back I done spill my last, never stressin', I could always make it back I just face the facts, niggas talk it down, never take it back Buy they bitchin' back, then I take it back, the life of a boss You see me, I floss, yeah, just me and my dog 2D we young, we smokin' it strong, yeah, straight papers and bombs White bitchin' the thorn, my wedding son done Nigga, my paper legit, like back in the crib Took over the block, nigga, I trap where I live My niggas is lit, pray my niggas get rich F*** it, it is, with it, it is, f*** around and get clear Always talkin' that shit, I smack your ass like a pimp I'm blowin' the clip, straight the standards and shit Nigga, climb out where I live, I stack and I flip If you wanna get rich, niggas start takin' that risk 2 It's 2 It's 2 Meu aí, as vezes você chegar muito cedo no lugar é bom, mas as vezes é ruim, mano Caralho, mano, já fiz de tudo por aqui, rodei tudo essa porra, mano E a hora não passa, mano E também eu tive que ficar por aqui que não valeria a pena por causa da distância Se sair daqui, sei lá, ir pra região da praia, não ia valer a pena bater e voltar, né, mano Isso aí tem que ter com mais tempo, mano Mas eu já andei demais aqui, mano, e a hora não passa, mano Ainda faltam umas duas horas pra começar o jogo, ó Puta que o pariu, mano E a ansiedade aperta, né, mano Mas é isso aí Já já vamos, vamos E temos que ganhar hoje, hein Aí, a torcida independente chegou agora, aí, o outro gozal, tudo chegando agora O pôde veio pesado mesmo, hein, mano Os caras veio nos 37, 40 busão, né Não sei especificamente a quantidade, mas veio um pôde pesado, mano Mostrando ali pra vocês, ó Bom que a torcida chegou, chegou bem antes do horário mesmo, falta bastante tempo pra começar o jogo Bom que vai estar todo mundo junto e fazer aquela festa lá e começar a ir com a vitória It's two I need product, nigga, cus, stay where I'm at We can meet, I got it, but it stay in my crack Always need my dollars, so I stay in my trap I don't need no problems, boy, I stay with my strap I just need my dollars Need my ends, I need, need no problems I don't need no friends, I don't need my father He was leader then, I'm in the 03 Honda I just need a bend stack I'ma whip it and keep no score on the track I'ma drop it and keep them on callin' back I'ma flip it and kill it to cornerback And they feelin' that, feelin' no thorn in the trap And I'm feelin' the road, city to city, huh, fiddies and shows Insane, we litigas, man, we the Joes But you should fuck with me and shit me some hoes Won't you throw me a rope, throw me a line Ain't gotta unravel, ain't gotta unwind Got my foot on the saddle, though, belly can ride You just sit there, you sat there, too scary to try Well, this one for us, this one for we This one for you, this one for me Caindo pra dentro do estádio já, né, meu Bem cedo, ó Já, não sei por que, os policia já mandam todo mundo entrar Mas sei pra não ficar Muita muvuca lá fora, lá, o cara tá chegando Do Botafogo E é isso aí, vamos esperar o jogo daqui de dentro aqui Então, já estamos dentro do Engenhão Agora é só esperar o tempo passar E ficar na expectativa de uma vitória do São Paulo Com a estreia do Hernandes, o Profeta Esperar um... Uma coisa diferente, né, meu Uma vitória fora de casa E um gol com a presidência da torcida, né Que os gols que o São Paulo fez fora de casa Foi em dois jogos Em clássico Que não teve a torcida nossa Como presente Então, tomara que dessa vez Nós conseguimos vibrar pelo menos com um gol aí Se for um a zero, o gol da vitória, meu Tá bom demais O estádio de Newton Santos já viu que uma vez, né Quando eu vim ainda era Engenhão Ainda era as cadeiras azul Agora ela tá toda preta Ela tá bem diferente Eu vou mostrar aqui pra vocês Não sei se nessa câmera vai dar pra ver muito Mas ele tá muito bonito Reformaram também pra... Zones Vidas Mas tá muito louco, né É mais um estádio aí, hein Cara, a torcida do São Paulo é muito forte, hein Eu tenho o que falar Não vai ter a torcida não que o time nessa situação Vem pro Rio de Janeiro com o pão de fechado E vem dizer, vai lotar o espaço do visitante aqui, mano Vem que respeitar, né E concorda a torcida e a... Com a quantidade do time Vindo com os jogadores aí, vai sair dessa situação E a bola está rolando Começam as emoções de Botafogo e São Paulo Independente, olé Sábio, tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes, é só primeiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes, é só primeiro Ótimo, óh, 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 óh Vem a praia A sua glória Vem o passado Ótimo, óh, 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 óh Vem a praia A sua glória A sua glória Vem o passado São seus dias Cripeiros Que te amam eternamente Que São Paulo fez o nome Que me ostenta Dizamente Que São Paulo fez o nome Que me ostenta Dizamente Vem o passado Ótimo, óh, 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 óh Vem a praia A sua glória Vem o passado Oh, sou tricolor Oh, sou tricolor Oh, sou tricolor Sou, sou que morrô Sou, sou que morrô Sou, sou que morrô Sou, sou que morrô Tenho libertador Não arrumo o estágio Sou extra brasileiro Nunca fui rebaixado Sou, sou que morrô Sou, sou que morrô Dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vale, 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 vale Tricolo! Vale Tricolo! Vale Tricolo! Vale, 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 vale Tricolo! Vale Tricolo! Vale Tricolo! A tabela pro Cueva. Linda jogada do Cueva. João Paulo largou, Gatito pegou um toque pro gol lá dentro! Cueva! A CIDADE NO BRASIL Ai, Ai, Dai, 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 board A like, Hiçaver Coronelo A like, Hiçaver Coronels A like, Hiçaver Coronel Pimpão, recolhe, fez o toque pra trás, Marcos Vinícius batendo o canto lá dentro! Sou, sou, tricolor, sou, sou, tricolor, rei o libertador, não há lucro no estádio, sou extra-brasileiro, nunca fui embaixado! Sou, sou, tricolor, sou, sou, tricolor, vamos, vamos, vamos! O time do Batafogo vem com Marcos Vinícius. Ficou de frente, Marcos Vinícius de longe, Rena falha! Gol! Vamos, caralho! Vamos, boa! Oh! Oh! São Paulo! São Paulo! Ninguém vai me segurar E ninguém vai me segurar Minha vida feita, feita magia, feita magia Me leva de cidade, amor Me abraça mais, o que eu quero é mais Meu coração Vou sacudir a mancha verde na cidade Eu vou tomar o fórum de felicidade Vou sacudir a mancha verde na cidade Ei, porcada, ei, porcada No Morubi, o bicho pega e cantar Ei, cantar, pode esperar a sua hora Vou chegar aqui, estou só tricolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hernanes, um bolão pro Wellington, nem tenta na correria, caiu, sai gatito, é pênalti! Tricolor, eu amo você, quando eu te amo Tricolor, quando eu te amo demais, no dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais. Heroizado! Correu pra bola Coeba, deu paradinha, bateu, gatito pegou! Terminou, tem Roger na área Ele toca rasteiro pra trás Bateu Guilherme lá dentro É isso que o tema Tomar no cu, caralho Bola levantada na área De cabeça o desvio pro gol Lá dentro Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, 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 olê E o Sofoto Vamos, caralho O chão é sempre fô O tricoloto é sempre vencedor Não posso te contar Até você acabar Sofoto, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, olê, olê E o Sofoto Vai bater com o Eba Bateu cruzado Ela sopra e emendou Carimba na defesa E emendou de novo Guardou Bola e entrou Vai, bota, caralho Vai, bota, vai Vai, bota Vai, bota, vai Vai, bota, vai Olê, 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 olê E o São Paulo São Paulo, quando joga, eu sempre vou O Nicolô, tu é sempre vencedor Eu paro de cantar, até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê 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 São Paulo, quando joga, eu sempre vou O Nicolô, tu é sempre vencedor Eu paro de cantar, até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo, São Paulo, quando joga, eu sempre vou O Nicolô, tu é sempre vencedor Não paro de cantar, até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê 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 E o São Paulo, São Paulo, São Paulo É, caralho É o campeão dos campeões que coloquem O que, o que, o que, o que, do que do que do coração É o campeão dos campeões que coloquem O que, o que, o que, o que, do que do coração É o campeão dos campeões que coloquei no seu O coração da do tribunal Paulinho está Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande O Eva, um bolão do Eva Para o Marcos Guilherme bateu no canto Lá dentro Virada incrível É o campeão dos campeões que coloquei no canto A CIDADE NO BRASIL 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 Atatriz, virado pro São Paulo, guys.